Olha, o sonho do presidente Bolsonaro é que o Lula continue vivo, politicamente falando, né? Ele é o antípoda, ele é o antagonista do lulismo. Então, nesse aspecto, se chegar em dois mil e vinte e dois com o Lula ainda eh com alguma representatividade perante a esquerda nacional, isso é tudo aquilo que o Jair Bolsonaro mais quer na vida, né? Eh eu acho que a esquerda precisa justamente superar essa fase extremista radical representada por uma figura corrupta, além de tudo, como o Lula. Agora, tem que abandonar junto o lulismo, não adianta só mudar o figurino, não adianta tentar rejeitar Lula e continuar com o PT, PSOL, PDT do Ciro Gomes, Retro Escavadeira e por aí vai, né? Teria que ser justamente uma autocrítica eh da esquerda pra poder parar de flertar com esses partidos que adoram bajular ditadores e regimes tirânicos como o da Venezuela e de Cuba e partir pra uma esquerda civilizada, democrática, como aquela existente na Europa e nos Estados Unidos, no Partido Democrata, só que essa esquerda já existe no Brasil, chama-se PSDB.